E acontece hoje em Cuiabá o Encontro Paradigmas Transnacionais do Direito Penal. O objetivo é possibilitar o aprimoramento de membros do Ministério Público na atuação criminal, oferecendo condições ao combate da corrupção. Promotores de Justiça, juízes e delegados se reúnem na Procuradoria-Geral de Justiça para o encontro que discute o combate à corrupção. Temas como colaboração premiada, criminalidade organizada e convenções internacionais que tratam do combate à corrupção são abordados. Bastante aguardada seria a palestra magna com o tema A Criminalidade Organizada, novos paradigmas e reflexões, proferida pelo Procurador de Justiça recém-aposentado Mauro Viveiros. Obviamente eu vou destacar alguns aspectos importantes que estão exatamente no que diz respeito à aplicação direta da lei, a lei que trouxe, por exemplo, novos instrumentos de combate ao crime organizado, como, por exemplo, a colaboração premiada, que é um meio para se obter prova muito importante e que representou, na realidade, uma grande revolução, no Brasil especialmente, no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, como nós temos visto na imprensa nacional. O Procurador encontra lacunas no combate ao crime organizado, principalmente em relação ao crime do colarinho branco e o cenário político, levando em conta as siglas partidárias. No mundo inteiro, diversos partidos políticos têm sido dissolvidos, inclusive. O Tribunal Federal Alemão tem diversos casos em que certos partidos políticos foram punidos. E esse é um dos temas, inclusive, da minha palestra, ou seja, o que nós preconizamos no Brasil é a responsabilidade penal da pessoa jurídica e também dos partidos políticos. Normalmente são pessoas que praticam, não de forma clara, de uma forma mais, digamos, mais audaciosa, mais as escondidas do que o ladrãozinho comum, do que aquele que não tem muita estrutura, que não tem muito amparo. Então, eles estão sempre mais protegidos. Eles são mais astúcios, são mais... Mas nem por isso eles escapam, porque não existe crime perfeito. O encontro do Ministério Público tem como prioridade aprimorar conhecimento e também capacitar ainda mais a instituição no que se diz respeito ao combate à corrupção. Mas, neste momento, o Ministério Público se depara com a derrubada dos vetos em relação à lei de abuso de autoridade. Os vetos foram derrubados do presidente Jair Bolsonaro e pode significar um retrocesso em relação ao combate ao crime organizado. Na verdade, nós estamos num momento agora de estudo efetivo do texto da lei, do texto que restou da lei. Inicialmente, era uma lei muito ruim, muito mal redigida. E, apesar dos vetos e depois da derrubada dos vetos, continuou sendo uma lei ruim. Ao todo, o Congresso Nacional derrubou 18 vetos presidenciais à nova lei de abuso de autoridade. Quase todos são referentes a 15 condutas tipificadas pela lei. Com isso, elas voltam à legislação e podem ser punidas com perda do cargo público e prisão. Ou seja, o projeto endurece as punições por abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, como policiais, promotores e juízes. Antes de se sedimentar, qual vai ser a posição dos tribunais superiores, qual vai ser a posição da doutrina, da jurisprudência sobre essa lei, de início, ela causa um impacto muito ruim, deixa as pessoas preocupadas, apreensivas, principalmente promotores de justiça, autoridade policial, juízes, que são quem, no dia a dia, vão trabalhar com essas questões que podem, sim, configurar os crimes previstos nessa lei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.